E mais aqui, meu diretor, vamos falar agora da Estrada dos Periquitos aqui na capital, certo? Moradores, posso vir pra cá então, meu diretor? Os moradores e comerciantes, eles dizem que o local está abandonado. Eles pedem uma atenção especial pra resolver a situação lá da Estrada dos Periquitos. É claro que a equipe do Balanço Geral foi lá conferir. A nossa equipe está aqui no bairro Ulisses e Marães, num local comerciário, local de várias lojas, nesse ponto da Estrada dos Periquitos. Nós viemos atender a uma ligação de um telespectador que pediu para a nossa equipe vir conferir um trecho da rua, da Estrada dos Periquitos, que está praticamente intransitável. Como você confere na imagem do clênio, Amorim, esse trecho da Estrada dos Periquitos ficou difícil pra se passar. Uma longa vale está se formando na via e nessa época de chuva, a vala fica cheia de água e aí fica praticamente quase impossível de se passar. A dificuldade dos carros, olha só, pra passar no local. E aí isso tem trazido um grande desconforto para os comerciantes aqui deste local, que solicitou a nossa equipe. E aqui estamos, vamos conversar com algum deles aqui. O Sr. Pedro tem uma empresa de ferro, uma metalúrgica, né, uma metalúrgica aqui. E fica difícil até para os clientes chegarem aqui, né, Sr. Pedro? Como é que está essa situação aí? Com certeza. Fica difícil, né, para a gente trafegar aqui. O trânsito aqui é um trânsito, é uma via principal aqui da Zona Leste, que está praticamente intransitável, né? Aqui no foco, centro comercial, mercado, solveteria, a minha metalúrgica, e outros comércios aqui na região. E o trânsito aqui, entrada e saída, é uma principal aqui de Porto Velho, entendeu? A primeira via principal de Porto Velho, que vem no sentido de Cuiabá para chegar aqui em Porto Velho. E a situação é essa. Intransitável, buraco, cratera aqui no meio do asfalto, isso já faz aproximadamente dois meses que nós estamos vivendo essa situação. Estamos pedindo o poder público, né, responsável por este trabalho, né, para que possa vir aqui atender a comunidade aqui da Zona Leste, aqui no bairro Ronaldo Aragão, Marcos Freire, Ulisses Guimarães. Nós estamos vivendo essa situação aqui, que a gente não aguenta mais. Aqui, a gente está vendo, então, que é hora de acontecer um acidente grave aqui, ó. Olha aqui, teu clínico, como é que está esse trânsito aqui, ó. É difícil até para se passar aqui, né, carro para lá, outro para cá, para um na via, na estacionamento, principalmente, que não tem, e fica uma situação complicada, como o comerciante falou. A qualquer momento vai acontecer um acidente, porque os condutores têm que parar para dar preferência. Até o Otáxio aqui, Cleino, está atrás de mim aqui, esperando para se passar aqui, rapidinho, vamos conversar com ele aqui. Está difícil aqui até para vocês trabalharem nesse local, né? Pois é, irmão, aqui está difícil a situação, olha, essa buraqueira aqui, faz muito tempo que essa buraqueira está por aqui, e a gente está só quebrando o carro por aqui, entendeu? Muito buraco na cidade, e nós não sabemos o que o prefeito está esperando para consertar essa buraqueira aqui no Ulisses Guimarães. A cidade toda está cheia de buraco, Pedro, essa é a verdade. Buraco para todo lado aí. E principalmente agora que os ganhos de vocês ficaram um pouco menor devido ao táxi compartilhado, o lucro vai ficar tudo no conceito do carro. Exatamente, Pedro. O táxi compartilhado está aí em toda a cidade, e é buraco para todo canto. É dar uma viagem e um conceito no carro. Você vai tentar passar aí? Vou tentar passar agora. Vamos acompanhar enquanto ele passa, nós vamos já fazer praticamente o fechamento dessa matéria com vários caminhões, carros, passando aqui ao mesmo tempo, o trânsito está caótico aqui na estrada, dos periquitos, no bairro Ulisses Guimarães. A equipe vê o local, Cleina Amorim e Pedro Silva, mostrar para vocês a situação que está. Esse trecho aqui, eles, os comerciantes e também os moradores aqui da região, pedem para que tomem uma providência, para que algo seja feito para melhorar esse trecho aqui da via na estrada dos periquitos. Meu nome é Elie Ferreira, sou líder comunitário do bairro Marcos Ferreira, e isso aqui já passou da hora. Precisa se fazer um plano emergencial. Você vê, semana passada teve um acidente, a garota está no hospital João Paulo II, ontem, ontem, um rapaz quase quebrou o joelho aí, também bateu de moto, sem contar a manutenção de carro. Daqui a pouco chega o IPTU para cobrar, e aí? Cadê a manutenção das ruas? Isso aqui, depois que a BR foi fechada naquela época, que os caminhões vieram para cá, acabou a rua. Estrada dos periquitos está acabada. É hora do seu prefeito, senhores secretários, sair um pouquinho e vir visitar isso aqui. Isso aqui já está uma vergonha, aqui é só comerciante, aqui gera dinheiro, e os comerciantes já não aguentam mais. As pessoas deixam de visitar o comércio por causa disso aqui. Com imagem de Clem Amorim, aqui da estrada dos periquitos, mostrando o caos desse trecho aqui da via Pedro Silva, para o jornalismo da SIC TV. É dizer o quê, né? Diante dessa realidade, né? Só perigo e torcer para que as coisas possam ser resolvidas o quanto antes possível, tá? Que sejam, que seja resolvida o quanto antes possível. É isso que a gente espera.